Fala galera, beleza? Vou dar uma dica hoje de como a gente faz para medir a área do ambiente para encomendar o material, cerâmico, ou até mesmo para pegar o serviço, talvez você queira pegar um serviço com acabamento de cerâmico, de gesso, é a forma de medir, como que a gente faz para medir o ambiente para poder comprar o material ou para dar o preço. Aqui eu tenho esse ambiente, eu preciso dividir esse ambiente que é um elevador e é através desse ambiente que eu vou mostrar para vocês. Ele em vários, é grande, tem vários formatos, quebra para lá, para cá, então o que a gente faz? A gente tem que dividir esse ambiente em vários quadrados, quadrados são retângulos, nesse caso aqui eu fiz até um toquezinho e desenhei aí você mede um quadradinho, tem um quadradinho lá no elevador, depois tem esse outro quadradinho aqui aí o que a gente faz? A gente tem que medir, a forma da área é um lado vezes o outro, né? Então, você tem que medir os quadradinhos, o lado vezes aquele lado, esse lado vezes esse outro lado então, vai fazendo todos esses quadradinhos aqui e depois soma tudo, né? Para saber qual é o meu quadrado. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui no papel que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, que eu estou sempre postando dicas boas como essa aí. O nosso ambiente aqui, que a gente vai medir, eu estou posicionado mais ou menos aí no vídeo, posicionado mais ou menos nesse lugar aqui, ó. Aí eu falei aqui do elevador, vou mostrar aqui, mas vale para alguma casa, qualquer ambiente que vocês quiserem medir na metragem quadrada, né? Eu vou usar esse exemplo aqui, que é o que eu preciso medir hoje. Então, se for uma casa, vocês vão medir os quadrados, os retângulos, que são os ambientes da casa, né? O quarto, sala, cozinha. Nesse meu caso aqui, como é uma área só, mas eu vou criar linhas imaginárias, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um retângulo. Esse aqui pode ser outro. Esse aqui é outro. Essa outra área aqui, o corredor, é um outro retângulo imaginário. E esse aqui é outro, beleza? Então, vamos lá calcular a área. Aí, eu fiz as medidas na trena, né? Medir esse lado, medir esse lado, esse lado, medir esse lado, né? Então, vamos lá. Começando desse primeiro quadradinho aqui. 2,17 vezes 2,40. Que dá 5,21. Esse outro quadradinho aqui. 4,47 vezes 4,25. Igual a 18,99. Esse outro quadrado aqui, que é o escorredor grande aqui. Vamos lá. 10,77 vezes 1,98. Que vai dar 21,32. Beleza. Esse outro quadradinho aqui. 3,97 vezes 1,95. Que vai dar 7,74. E esse outro quadrado maior aqui. 8,20 vezes... 8,20 vezes 4,38. Multiplicando aqui. Vai dar 35,91. Agora, é só somar tudo. Somando tudo isso aqui, pessoal. Vai dar 89,17 metros quadrados. Esse ambiente nosso. Esse aqui, né? Mas, como eu disse. Se você for fazendo a sua casa, o seu apartamento. Você vai somar todos os seus ambientes. E vai saber, né? Qual a metragem quadrada que você tem. Para comprar o material. Vamos falar um exemplo de cerâmica ou porcelanato. Esse material. Esse metragem quadrada. É a sua metragem real, né? Para você comprar a cerâmica ou porcelanato. Você tem que calcular 10% a mais de perda. Que é a perda do material. Que é os recortes. Ou alguma cerâmica que pode quebrar. Então, sempre é bom estar comprando 10% a mais. Então, vamos lá. 10% Tem que somar aqui. 10%. 10% de 89,17. A mesma coisa de você fazer 89,17 vezes 0,10. Que vai ser igual a 8,9. 8,9 mais 89,17. Isso aqui vai dar. Passar aqui para baixo. 98,07 metros quadrados de material que você vai ter que comprar, né? Como vende só múltiplos de caixa. Por exemplo, se a caixa tiver 2,5 metros. Aí você vai ter que arredondar isso aqui para 100 metros quadrados. Dividido por 2,5. E você vai precisar comprar, então, 40 caixas. Então, pessoal. Essa medida, 89,17 metros quadrados. É a medida real desse ambiente, né? Ele vale tanto para a compra de material cerâmica, porcelanato. Ou também o gesso, né? Porque a medida do teto é a mesma medida do piso. Beleza, pessoal? Dá um like aí. Se inscreve no canal. Até a próxima. E aí